Música 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 De novo Os meus colegas estão a trocar de tênis todas as semanas Repete Está repetindo? E é E gravou De novo, não olhe na câmera Música Deixa ver um pouquinho os sapatos Não tapa muito os sapatos Tira a mão Pega nos atadores pra cima Exato Eu queria dizer que está indo em garrafamento Não estou ouvindo nenhum carro aí Não Música 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 Esquece que aqui Esquece que aqui tem pessoas Tá bom? Luz Câmera Ação Amigo bilingueiro Take one Amigo do bilingueiro Vamos lá Esquece que aqui tem pessoas Tu vais falar, vais tirar o texto Mas olhando no teu tênis Mesmo quando levantares Somente olhando no teu tênis Não olhas aqui Conversa com o teu tênis Esquece que aqui tem pessoas É como se tivesse uma parede Tá bom Não estou ouvindo nenhum barulho de carro Porra Se eu posso apanhar um taxi Uma moto Mas diz que não vai te levar Se você me mete aqui Eu posso esperar mais de 30 minutos E depois Você não deve estar nada no garrafamento Eu não estou a ouvir nada aí De barulho de carro De babababá Focou lá, foque eu Caralho Caso meu nome, para pegá-lo Hã? Você é meu avô, irmão Você tem infância? Tava bom, caralho Ele valeu, mas eu posso aproveitar Sim Não, dá seu foco aí Vamos, luz Câmera Ação Eu acabo dinheiro Ou que eu sou ministra Governadora Ou Deputada Ou que eu sou ministra Deputada Ou governadora É um tênis novo Esse tênis é novo Dois ou três meses O brinco O brinco da tênis Eu não quero ligar Esses brinco estão em rola Já estou aqui, mano Olha, estou a chegar Eu vou deixar minha filha na creche Mas estou a chegar Fica calmo, estou a chegar Calma aí Corta, estou aqui não Já estou aqui não O que? Não está no pico Você? Já Ok Já, vamos Vamos gravar já até o final, né? Sim, até o final Começamos a rodar E até o que? Super pacata E até o final